Dessa motosserra, beleza rapaziada? Então rapaziada, essa motosserra aqui, que não acabei de falar, é uma motosserra da Steel, é uma motosserra 250 Ela é uma motosserra apropriada para fazer serviço, serviço leve, entendeu? Você pode ver que ela não é grande, mas eu comprei essa motosserra achando que ela não ia... Achando assim que era só para mim fazer uns bicos em encharca, e desses bicos em encharca eu estou cortando madeira bem grossa com ela Ainda ela não é uma motosserra assim para muito serviço pesado, ela não é profissional Mas eu estou fazendo serviço de profissional com essa motosserra, é uma motosserra muito boa A correntinha dela é bem fininha, vocês já observam aí, eu sincero não gosto de trabalhar com essa corrente Mas eu não troquei essa corrente ainda porque essa corrente, se eu for trocar para usar outra corrente profissional nessa motosserra Ela é uma motosserra, ela usa, mas traz risco de quebrar o girabrequim, forçar a motosserra, então ele tem que trocar o sábio também E eu prefiro não trocar, deixar assim mesmo, né? Até eu comprar uma motosserra mais da Steel ou da Skorna também Então faz da Steel, tanto da Skorna, que é da Steel e a Skorna tudo Então, sua mão acabou, para a gente poder, né? Para mim poder desempenhar mais o meu trabalho E, rapaziada, vai lá no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta aí sobre esse vídeo aí E eu vou falar um pouco aqui, rapaziada, sobre a motosserra, né? O perigo que uma motosserra traz o operador a ter um vizinho que estiver perto, uma casa e a ter seu ajudante Eu recomendo, você aí que se interessa a comprar uma motosserra andeste para fazer o seu dia a dia Usar na sua carpintaria, ou usar até profissionalmente, tanto essa, tanto outra motosserra É fazer um cursozinho, né? Que a loja já indige já a você fazer um curso para você tirar sua motosserra Mas mesmo você fazendo o curso, rapaziada, você pega e pratica, né? Vai trabalhando com ela e praticando Porque é uma máquina muito boa, ela rende muito no trabalho, mas também é muito perigosa, né? Ela pode causar, trazer vários danos para você, entendeu? Porque eu já me cortei várias vezes com motosserra, né? Aonde que ela pega, ela não corta, ela rasga, ela estraçaia, entendeu? Eu tenho várias marcas no meu corpo de motosserra Na perna, no dedo, entendeu? No joelho, no pé Então eu não recomendo qualquer uma pessoa comprar uma motosserra dessa e trabalhar de qualquer jeito Beleza, rapaziada? E vou falar aqui para vocês aqui, sempre, para quando vocês forem derrubar uma árvore Vocês observarem bastante a árvore, entendeu? É que nem essas árvores aqui Que vem, rapaziada? Vou mostrar aqui mais perto para vocês Já tem um monte de madeira aqui empiada Vocês observam que essa árvore aqui, rapaziada, eu vou derrubar ela Entendeu? Só que é uma árvore Você olha assim, é pequenininha? É pequenininha, é fina, é, não traz perigo Ah, você acha que não Mas, de repente, você vai derrubar uma árvore dessa Se você não saber abrir a boca com motosserra Para onde que você quer que ela caia Ela pode voltar e cair em cima De você, do seu ajudante Ou de uma rede de energia ou da tua casa Então, você percura a limpar bastante o pé da árvore Entendeu? Limpar, você deixar um carreiro aí Para quando a árvore estiver caindo Você sair, né? De uma saída para você sair correndo E sempre recomendar ao seu ajudante Ficar perto de você Não deixar seu ajudante longe Porque tem ajudantes que... Eu já tive vários ajudantes assim Que na hora que a gente está derrubando a árvore Que a árvore vai cair Ele desgrama na carreira correndo Com medo E acaba indo para debaixo da árvore E causando um acidente gravíssimo Graças a Deus comigo nunca aconteceu um acidente Mas o ajudante E... Mas os caras correm, né? Eles correm Para uma pessoa que não é acostumada Ele fica com medo Então sai correndo E ele acaba correndo para debaixo da árvore E causar um acidente Beleza? Então você sempre orienta seu ajudante A ficar perto de você Não deixa ele longe de você Porque é uma responsabilidade muito grande Entendeu, rapaziada? E... E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo